Salve Pescolito, salve Lux, salve Ronin Chegamos aos 45 segundos aí, olha o Pirajá, mano O Nex já rodou aqui no meio, partida melhor de um tensa, hein, mano Tamo junto, meu rei Tamo aqui, partida melhor de um tensa, velho Valendo sobrevivência aqui E a casa do plano já tá caindo Mano, lembrando que no RMR aqui E essa partida foi uma partida que chegou a estar, se não me engano, 15x6, não foi? Pro Fluxo E depois o plano levou pro OT e virou? Não teve isso? Que teve alguma coisa assim, 15x9, né? Mexe comigo, meu Ô, Pirajá, você tá dormindo nessa B, Pirajá Já foi o Kaique também E meu amigo, tá virando festa Tá virando festa Tá virando festa Só moringuinha ali, velho Mano, existe um mundo Correndo risco aí Mas existe um mundo que, mano É melhor que o Fluxo ganhe essa partida aqui Tá ligado? Fluxo 4, plano 0 E também pra não pegar A com a torcida do Fluxo aí, velho Os deuses do SES estão sorrindo pro VSM aqui, viu, velho Nex E ele foi embora E ele foi embora E o Nex vai ficar preso Que isso, Nex? PMJ Que isso, Nex? Caramba, o Nex tá pra frente Então, mano, olha isso Meu amigo, olha o Nex, velho Galera falando que ele jogou muito bem o jogo passado, né? Contra o Corinthians, né? Eu vi uma galera conversando ali No Twitter Espirajá Já tá show o Woody Caramba, mano Que momento ele vive, hein? Salve Júlio do Marcel Salve Kovacs Mas já tem muito round aqui, ó E lá foi o Nex Comeu outra smoke, mano 4 kills pro Nex já Faz seu nome, Nex Ô, Pirajá Vai ter Salve Turnox também Tamo juntos Tamo de volta, hein, meu amigo Tamo de volta É amigo? É o Tigrão? É amigão Um salve de Brasília, meu bom tanque Ô, tava aí há horas atrás, velho Lá para Brasília, salve Turnox Pirajá 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 Esperava mais uma flashzinha Pirajá Ó o Kayn ali Tem uma flashzinha pra você Flash pro Yel Lux 1x2 Ele é perigoso Ele não tem muito tempo Kayn vai comer Que KNG Meu amigo, hein? Vasco Casamento Restaurante Vascozinha Viçosa, velho Famoso Trio Viçosa, velho Bom demais, velho Trio Viçosa O Kayn foi pego com as calças na mão, hein? Salve, Michelão Salve, Whiskas Puta, obrigado, meu rei O Kayn Pirajá tá sozinho lá na B, mano Vai ser B, vai ser B É no Pirajá Foi pro Pirajá Pirajá Felps 1x3 Salve, Michelão E o Pirajá Todo pra frente, então Felps aguarda a W Salve, Jesse Salve, Maicão Aí, mais um round pro plano aí Uma glória É o plano Terra, um cinza claro E sapato caramelo Mano Os cinco padrinhos foram errados Não teve um Não teve um Sapato caramelo Zero Tons de cinza 40 tons diferentes E um grande brother Meu salve, Tulheira Ele conseguiu ir com uma camisa preta Ele tinha um trabalho Um trabalho Ir com uma camisa branca Ele vai com uma camisa preta E aí, cinco caras diferentes O padrinho ali Um trabalho, pô O cara Mano Pra você ter noção Vinha Vinha com uma Com uma Caixinha escrito Manual do padrinho Ele tinha um trabalho Leu o manual Ele não leu E aí, man? Camisa branca Essa aí Oh Nem vi, ó Oh Ameliei Eu tava próximo, velho Eu tava próximo, velho Eu, eu Na verdade Eu tentei tá Tá ligado? Olha o 2x3 que o plano ganha aqui KNG e Kaique É Tentamos aí, né? Tentamos Convidou cinco mula Pra ser padrinho Tá no meu Insta lá As fotos estão no meu Insta lá, mano KNG Lux Ele tem mãozinha de Gold Cuidado com ele Salve, Soares Salve, Pipo Salve, Cebola Tamo junto, meu Rei Olha o plano aí, mano Ah, maturando o desemprego Next Oi, meu Tigrão Next, next Na grande vitória da Amo, né? Em cima da C9 Até hoje é o melhor time do mundo Porque a Dina Jornal Que é isso, next? Ah, mano Quando eu for me casar Eu vou fazer um bagulho mais simples Também aí, né, velho? Terno cinza claro Sem gravata Com sapato caramelo Né, mano? Porra, também a noiva Não se ajudou muito aí, né, velho? Não se ajudou muito, né, velho? 5k diferente E olha o fluxo ganhando eco aí, mano Entregue tudo, velho KN e L 2x2 Calma, KNG Eles têm família Parabéns, Tigrão Fiz um tenso Meu amigo Ela viu todas as copas Ela só... Exatamente Ela só não viu o Mundial do Palmeiras, né? Mas a vé é sinistra, mano Fala aí, Big Mestre Ah, salve Andrei Muito obrigado Salve virado já Droppando 5 também Elton, tô ligado God save the... The Queen Dos Sex Pistols É homenagem a ela, né, mano? Tá aí, ó Olha, rolando torcidômetro No chat aí, hein? Lux Real de fluxo, velho Depois aí Que piada, mano Tava, Daniel Ah, tava para todos Tamo junto, Daniel Meu rei Zola 16 vezes Nossa, mano Aí, sincero Com a fotinha do... Do Coringa, mano Que pariu, meu Já foi de base, já, velho Meu amigo O Woody tava andando Pra frente ali Meio perdidão Do nada Fechou dois frag, mano Aqui acabou É fluxo, viu? Aqui é fluxo Aqui é fluxo, velho É bom que depois Depois eu posso transmitir Um qualifier inteiro Do plano Não pega nada Salve, Insider Salve Sim, Generoso Também Tamo junto Arthur Weiss Aqui já foi, velho Afinal, vai ser aonde? É Córdoba Que vocês falaram aí? Onde que é a final? NG1X3 Córdoba é Argentina, né? Forra de uma cidade Da Argentina Salve, Mario Novo Salve, Blank Porra, será que dá? Olha o KNG Passado pra ele Deu? Não deu Ô, faltou uma maldade Lucão de leve, hein Dá e sobra? Quer outra, Phelps? Canze, Lucãoze 3x3 A bomba caiu em meio Daúde foi ligeiro Meu amigo Mais um mês, Tigreal Bora que esse corta-vento É meu chão Caramba Salve, Mari Tamo junto, minha querida Salve, Raph 07 Salve, Ertal Ó, passando pra lembrar Pra vocês também aí Tá tendo As medalhas Do Tigre E as medalhas Do Hub Da Tribo Lá na loja, hein Rapaziada Depois a gente vai botar mais medalhas aí Mas se você quiser participar Do Hub Da Tribo E também a medalha GG Aí na GC Tá só aí na loja Embaixo que tá lá Rolando pra vocês Kaique Kaique Que isso Kaique Que é outra VSM Caramba Que trocação severa Que tá rolando Nesse jogo, mano Nossa Kaique Foi ligeiro, hein Kaique Foi ligeiro, mano Ele não se afobou, mano Ele não se afobou, mano Boa noite Boa noite, Tigrão Wood Que isso Meu Deus Kaique Meu amigo Olha os rounds Desse jogo Mano Basta ler, velho E mano Apesar dos pesares aí O plano tá muito bem De dinheiro, né Velho Umas galharem Nesse round aqui Kaique Tá lá pro 7 mil Pirajá também, né Essa partida aqui É semifinal, galera Semifinal Quem vencer aqui Traz a informação Quem vencer aqui Amanhã pega Sharks Ou Fury Academy Então Sharks e Fury Academy Amanhã tá marcado Pra 17 horas Então Provavelmente Afinal Deve ser às 18 horas Aí eu julgo Que vai ser Uma melhor de 3 Aí Salve, Claudio Só tomei o parque Esse negócio de jogo único Ninguém tanca Esse rolê de jogo único Na própria Libertadores Também Quem inventou Essa porra, velho Nossa Hum Suiel tá de mãozinha Um pouco mais firme Se para Duar bala Duar bala, hein Ele zoou bastante Lucãozinha 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 A gente também abriu Aqui pro Halloween Agora, hein Eu só vi a galera falando Não assisti não Cheguei de viagem Agora há pouco, velho Mas parabéns Pro Liminha aí, velho Da hora pra caralho, mano Nossa, o Lucãozinha Queimou Meus amigos Meus amigos A casa do fluxo Está caindo Novamente A casa do fluxo Está caindo Novamente, mano O Wood Deu meio que Um all-in No Kaique Aqui, né Velho Lux, lux Kaique Mano, esse game aqui Não sei se vocês percebem Mas dá pra ver A emoção na mira Tá ligado, velho Esse plano contra fluxo É um game que tem Proporções dramáticas, velho Dá pra ver a emoção Na mira, velho Olha aí, ó Salve, Rocky O que você fazia antes, Michel Você tá de brincadeira, né Obrigado pelo conteúdo, líder Eu vim perguntar O que eu fazia antes Eu dava alegria Pro meu povo, irmão Eu dava alegria Pro meu povo Fazia antes Caso o plano caiu Aqui também Para, para Um 20 A cada 200 metros PSM Estava viajando, ó Amanhã tamo aí, hein Amanhã Já, já Na verdade Daqui a 10 horinha Tamo aí Para Laude E Leviathan, velho Esse aqui é os 45 segundos Para Ver o do fluxo plano E olha O fluxo perdendo Um eco 2x2 A bomba será plantada Meu Deus Erraram o pulo Mas ainda deu Ai Essa aqui é machuca Ué O fluxo não tá com o HE Um de life O Kaique Agora foi Hum O Pira já perdeu a chance Luxo 13 O plano 12 É sério? Isso Isso Põe Mas loucou Meu Deus A bomba caiu KN 2x2 Bocas miúdas Tão falando que Aqui é a Lucas Eu não duvido não, velho O Zack Ele já Ele já Foi coach do Lucas No LG Eu acho, velho Ai, ai Nossa senhora, mano O SM Meu amigo Fluxo 14 O plano 12 Tão respeito aí, velho Isso é um Esquisito, mano Vai vir a perfeitola? Nossa, olha o Luke Cego Matou dois A casa do plano Está caindo Pela Pela Salve Pira já Salvou o KN Nossa O UD vacilou Aqui, hein Vai ser tradeado Pira já Um x1 Round do game Round do game Pro plano Pira já Vai ter que trazer essa Meu Deus Ele está sendo marotado Deu tempo Deu tempo Lucão Olha aí Nossa No limite No limite, hein Uma mão na roda Né, meu O UD tomou o bote Felps A bomba ficou Tradeado Next Tomou dormindo De novo Drama, hein De novo Drama Dessa bomba Ficando na passagem Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Meu amigo Os lucãos Ele se cegou Ele se cegou Flechando Pro PSL Round Plano Mano Forte Mano Vai entrando Varanda Felps Tá no bomb Vai queimar Não vai queimar Queimou Foi o Felps Lux 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 E no canze KNG Lux Lux Tudo nas mãos De pirajá 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 Um x2 Pirajá Um x2 Hum, vai tomar de lado Vai tomar de lado Tomou de lado É GG Meus amigos Vap Fluxo 16 O plano 13 Fluxo vai Para a grande final Dar SL Olha o nome SL Challenger Rotterdam 2022 South America Open Qualifier 1